Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma reflexão semanal. Vou compartilhar com vocês aqui os meus slides. Enquanto isso, quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí, tá bom? E curte também as nossas aulas, certo? Bom, nós estamos no mês de novembro, essa é a segunda reflexão no mês de novembro. O tema do mês de novembro é de onde vêm as ideias? Opa, e aí, de onde vêm as ideias? Nós falamos um pouquinho sobre esse tema na semana passada. Nós, no mês de novembro, vamos trabalhar, estimular um pouquinho a nossa criatividade, certo? Nós vimos na semana passada que ser criativo é uma habilidade que nasce a combinação de quatro pontos, quatro pontos aí essenciais, que é o bom funcionamento do nosso cérebro, a nossa personalidade, a nossa motivação, nosso repertório, nosso conhecimento e também a interação social, certo? Esses são quatro pontos importantes aí para sermos criativos. Então, nesta semana eu trouxe uma nova reflexão para vocês, que é o caçador de oportunidades. Como no mundo hoje está tudo muito rápido, né? Tudo vai mudando com uma velocidade que muitas das vezes nós nem conseguimos acompanhar, nós temos que estar de olhos atentos, de olhos abertos para encontrar as oportunidades, assim como o caçador, tá? Então, para caçar uma boa oportunidade, temos que estar espertos aí, atentos às mudanças, certo? O mundo gira muito rápido, tudo vai mudando com a velocidade aí que nós não estamos conseguindo acompanhar. Então, o que era, né, ontem muito inovador, né, tudo muito novo, que era moderno, hoje, às vezes, pode ser obsoleto, pode ser ultrapassado, antigo. Então, tudo muda de um dia para o outro, de uma semana para a outra. Nós precisamos, então, ser, sim, caçadores de oportunidades, né? Nós precisamos estar atentos aí para sermos criativos dentro de todas essas mudanças. Na minha vida pessoal mesmo, como eu trabalho, estudo e família, então, às vezes, fica muito corrido. Quando eu paro para ver um aplicativo novo, uma novidade e vou mostrar para os meus filhos, eles falam, nossa, mãe, isso daí já tem outro no lugar, esse aí a gente usou o ano passado, o mês passado, agora a gente está usando esse. Então, eles já têm novidades. O que é novidade para mim, para eles já está ultrapassado. Então, realmente, tudo passa muito rápido, não é mesmo? Nós precisamos estar atentos aí e sermos mesmo caçadores de oportunidades e estarmos preparados para essas mudanças, sermos criativos mediante essas mudanças, certo? Bom, eu trouxe algumas atividades para nós realizarmos hoje e vai trabalhar e estimular criatividade, as atividades que eu trouxe, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar com as nossas atividades? Olha só, eu tenho aqui como primeira atividade, ó, antes da primeira atividade, um recadinho para vocês. A idade não é limite para um caçador de oportunidades, tá bom? Olha só, então, o inventor aí, a pessoa que criou, né, que trouxe o KFC, né, aqueles franguinhos lá, ele vendeu a sua primeira franquia aos 62 anos. Então, hoje, tem franquias esparramadas aí, né, por todo mundo, mas, olha só, com 62 anos, quando ele conseguiu vender a primeira franquia dele. E olha outra coisa interessante também, que mostra para nós que idade não é limite. O inventor do refrigerante, ele inventou o refrigerante aos 55 anos de idade. Então, muitas das vezes a gente pensa, não, né, já tô velho, já tô aí com os meus 50, 60 anos. Não, não é bem assim. Então, idade não importa aqui, tá bom? Vamos lá, vamos estimular a nossa criatividade, vamos buscar as oportunidades e sim inventar, criar, deixar a nossa imaginação rolar solta, tá bom? Vamos lá, então. Vamos para o primeiro jogo. Eu tenho aqui para vocês o Dixit. A habilidade estimulada é a criatividade. Raciocínio lógico também. Como que vai funcionar, então? O objetivo do jogo, o objetivo, a tarefa de vocês será descobrir qual é a carta escolhida pelo narrador. Então, olha só, eu vou colocar quatro cartas na tela. Vou dizer uma frase. E baseado nessa frase, vocês vão ter que selecionar de um a quatro aí qual é a carta da qual eu escolhi. Então, essa frase que eu falei está representando qual carta? Entendeu a tarefa de vocês? Eu vou dizer uma frase e vocês vão ter que responder aí a carta um, dois, três ou quatro. Qual é a carta na qual a frase está referindo, certo? Vamos lá, então. Vamos jogar. Vamos fazer a primeira rodada. Nós vamos fazer três rodadas apenas, tá bom? A primeira rodada, não. Eu tenho carta um, dois, três e quatro. Tarefa de vocês será, após escutar a frase, dizer, opa, a carta dois é a carta três. Qual é a carta que a frase está se referindo, certo? Vamos lá, então. Vamos para a primeira carta. A primeira frase. A primeira frase é, salve os planetas me salvando. Salve os planetas me salvando. Opa. De qual carta eu estou falando? Pronto? Analisou as cartas? Já selecionou uma? Se não, pausa o vídeo, olha as cartas direitinho, tá bom? E responde. Cartão um, dois, três ou quatro. Essa frase se refere a qual carta? Então, para você que selecionou aí a carta um, exatamente. Então, o narrador escolheu a carta um e fez esta frase. Acertou? Vamos para a segunda rodada? Mudei as cartas. Cartão um, dois, três, quatro. Vai já observando as cartas e escute a frase. Olha só. O medo me impede de viver novas experiências. O medo me impede de viver novas experiências. E aí? Qual é a carta do narrador? Já encontrou? Sabe qual é a carta? Quer analisar mais? Pausa o vídeo. Vamos conferir, então? Para você que respondeu que é a quarta carta, você acertou. Muito bem. Terceira rodada. Novas cartas. Vamos lá. Deixa eu selecionar. Vamos lá. A frase, então, para esta rodada é Não há problema em ser diferente. O importante é ser você. Não há problema em ser diferente. O importante é ser você. Eita! E agora? Qual é a carta do narrador? Pronto! Fácil assim? Já encontrou a resposta? Vamos conferir. Para você que disse que a carta do narrador é a carta 4, você acertou. Muito bem. Para este jogo, você precisou ser criativo, usar a imaginação, relacionar a frase com a carta, separar o que realmente tem a ver com a frase, observar todas as cartas. As cartas têm algumas, tem umas figuras diferentes, né? Então, você precisa mesmo utilizar a imaginação. E estimula muito a criatividade. Ok? Gostou dessas rodadas? Muito bem. Eu tenho mais atividades. Agora, nós vamos para o ábaco. Vai ser criativo também, tá? Como que o ábaco vai funcionar? Então, nós vamos precisar do ábaco, porque nós vamos fazer um ditado, mas nós vamos precisar também das peças do tangrã. Então, vamos fazer o seguinte? Pausa o vídeo e se prepare. Acha um espaço aí, tá? Para vocês colocarem o ábaco, para que vocês possam manuseá-lo. E também o tangrã, onde vocês possam montar uma figura durante o ditado. Certo? Então, pausa o vídeo e se prepara. E volta aqui para a gente continuar com a atividade. Precisamos do ábaco, um lugar para você anotar o resultado, e um lugar para você colocar as peças do tangrã e montar uma figura durante o ditado. Vai lá. Pausa o vídeo, se prepara e volta aqui para a gente começar a atividade. Bom, então vamos para o ditado. Como eu disse para vocês, é um ditado com tangrã. Nós vamos estimular a atenção, memória de trabalho e agilidade de raciocínio, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ditar sete contas. A cada conta, eu vou colocar para vocês uma peça do tangrã. Vocês vão ter que observar como essa peça está e colocar ela aí, na posição que eu mostrar para vocês aqui. E vocês vão ir colocando a peça aí, tá bom? Vai aparecer uma peça de cada vez. Então, atenção, a peça não vai ficar lá. Eu vou colocar ela para vocês, mostrar qual a posição que ela precisa estar. Vocês vão montar ela aí, uma peça de cada vez. Ela vai sumir. Na próxima conta, eu vou colocar uma nova peça do tangrã. E aí, vocês vão ir montando. No final das sete contas, vocês precisam ter a figura montada aí, igual a que eu vou mostrar, e também as sete contas respondidas, de acordo com o meu resultado. Então, muita atenção. No final de cada conta, eu vou mostrar para vocês a posição de uma peça do tangrã. Sete contas, sete peças. Certo? Vamos lá, então. Se preparem, atenção, agilidade, memorizem o lugar da peça, tá bom? Vamos, então, para a primeira conta. Vamos lá. Todo mundo pronto? Primeira conta. O ditado não tem troca de base, tá bom? Se você não está com um ábaco aí, pode fazer mental. Vamos lá. Anote o resultado. Anotou o resultado? Atenção aqui, olha para a tela. Primeira peça do tangrã. Pega essa peça, coloca ela aí, nessa posição. Muito bem. Eita! Deu tempo de colocar? Segunda conta. Preparados? Três, cinco, menos seis, sete, menos três, menos cinco, oito. Anote o resultado. Pronto? Já anotou? Atenção na tela. Próxima peça. Pronto? Opa, subiu, hein? Terceira conta. Seis, menos cinco, dois, cinco, menos três, quatro, menos sete. Anote o resultado. Ok. Já anotou? Terceira peça. Coloque aí a terceira peça. Já tem três peças aí na figura de vocês, hein? Pronto? Quarta conta. Pronto? Três, seis, menos dois, menos um, três, menos sete, seis. Anote o resultado. Já anotou? Vamos colocar mais uma peça aí nessa figura? Pronto? Vamos, então, para a quinta conta? Vamos lá. Oito, menos cinco, menos dois, seis, dois, menos sete, um. Anote o resultado. Pronto? Mais uma peça. Muito bem. Faltam só duas peças, né? Para finalizarmos a figura. Espero que saia igual a minha, hein? Vamos para a próxima, próxima conta. Cinco, dois, menos um, três, menos quatro, menos cinco, sete. Anote o resultado. Anotou? Mais uma peça. Prontinho, conseguiu. Como que está aí essa figura? Vamos para a última conta? E a última peça. Dois, menos um, sete, menos seis, sete, menos três, menos cinco. Anote o resultado. Ok? Última peça. Pronto. Terminamos as sete contas, terminamos as sete peças. Eu quero saber. Tem uma figura montada aí? Como que ficou essa figura, hein? Vou colocar a minha figura aqui, todas as peças. Olha, assim é para estar a sua figura. Está ok? Você conseguiu montar esta figura? Olha para a figura, usando toda a imaginação de vocês. O que essa figura está representando? Bom, o Tangran é assim. Você olha para a figura e você imagina o que a figura está representando. O que é para você, muitas das vezes não é para o outro, tá? Criatividade, imaginação, é bem individual. Mas espero que vocês tenham conseguido montar esta figura aí a cada peça que foi aparecendo. Espero que vocês tenham conseguido memorizar o lugar, colocar no lugar certinho. Ok? Deu certo? Bom, vamos para o próximo passo, então, que é conferir as sete contas. Olha aqui. Esses são os resultados. Confere aí se você acertou as sete contas também, o resultado das sete contas. Excelente. Muito bem. Eu tenho mais atividades para vocês. Podem guardar o Tangran, podem guardar o Álvaro, coloca do ladinho aí e vamos lá, vamos continuar. Você vai precisar agora de papel e lápis ou caneta. Nós vamos trabalhar memória. A estratégia de memorização deste mês é a associação verbal e visual. Que estratégia é essa, Giovânia? Olha só. Essa estratégia de memorização, ela consiste nas seguintes etapas. Analisar as informações a serem memorizadas. Então, vocês vão analisar todas as informações. Depois, vocês vão associar as imagens, tá? As palavras. Exemplo, eu vou colocar algumas palavras, vocês vão ler cada uma das palavras. Então, quando você lê a primeira palavra, você vai associar essa palavra a uma imagem, a um acontecimento, a um fato que aconteceu com você. Tá bom? Então, se eu colocar lá café, a palavra for café, você vai relacionar o café à imagem do cafezinho no copo, ou do cafezinho sendo preparado, ou a um fato de que você toma café com as amigas, ou um fato de que você gosta muito de café, ou alguém que goste muito, ao cheiro do café. Então, você associa a palavra a alguma imagem, a um fato, a um acontecimento. Tá bom? Essa é a estratégia. Porque depois, quando você lembra do fato, você lembra da palavra que você memorizou. O que que era mesmo aquela palavra? Hum, eu lembro que tinha alguma coisa que eu reunia com as amigas. Ah, pra tomar café, a palavra era café. Certo? Pra que você consiga, então, buscar aí na memória, quando você relaciona aquilo que você quer memorizar. É, essa é a estratégia. Eu vou colocar uma listagem de palavras aqui. Vocês vão ler uma de cada vez e vai associando cada palavra a uma imagem ou a um fato. Ok? Vocês não vão anotar agora, tá? Vocês vão ler e associar. Anotar só depois. Vamos lá, então. Trabalhando memória. Grandes sacadas. Thomas Edison. Vamos lá, então, para as invenções aí de Thomas Edison, tá? Memorize as seis invenções de Thomas Edison. Essas são as seis invenções de Thomas Edison, tá bom? Vai lá. Pausa o vídeo. Lê cada uma delas. Vai associando. E depois você volta aqui pra gente continuar a atividade. Bom, se você já voltou, é porque você já leu, já associou, já memorizou. Não é isso? As seis invenções. Muito bem. Deixe aí tudo anotadinho na memória. Não passe nada pro papel agora, tá? Você já teve uma grande sacada para solucionar um problema ou uma situação? Já esteve em alguma situação que você pensou, opa, posso fazer isso? Já aconteceu com você? Teve um momento que, nossa, o que eu vou fazer? Ou isso quebrou? Ou isso rasgou? Eu não tenho isso? E você utilizou e usou a criatividade para fazer o que você queria fazer de uma outra forma? Teve uma grande sacada? Muito bem. Outra aqui, ó, pra vocês. Eu quero que vocês definam esta imagem com apenas uma palavra. Uma palavra pra definir essa imagem. Qual seria? Pronto. Já tem uma palavra aí? Pensou em uma palavra rápido? Quando eu vi a imagem, eu pensei, união. Foi isso que eu ia a mente. Parece que eles estão ali unindo ideias, né? Muito bem. Vamos lá. Agora sim, eu quero que vocês anotem aí quais eram as palavras, quais eram as invenções de Thomas Edison. Pausa o vídeo, anota as seis palavras, as seis invenções e volte aqui pra gente conferir. Lembrou das seis? Vamos conferir, então? Vamos ver se vocês conseguiram lembrar de todas as invenções que eu coloquei, se vocês conseguiram memorizar tudo. Então, as invenções eram essas. Bateria de carro elétrico, câmera de cinema, caneta elétrica, lâmpada incandescente, embalagem, vácuo e o mimeógrafo. Lembrou de tudo? Muito bem, vocês podem utilizar essa estratégia no dia a dia de vocês, tá bom? Todas essas estratégias que nós treinamos aqui, vocês podem utilizar no dia a dia de vocês. E vocês podem realizar essas atividades sozinhos, em casa, isso estimula a memória, vai treinando, vai fortalecendo. Ok? Muito bem. Pessoal, a gente vai pra nossa última atividade da aula, tá? É um joguinho aqui que se chama Abstratos. Alguns de vocês já conhecem, outros não. Nós já jogamos na aula, né? Com o jogo físico. Aqui, então, eu trouxe as peças, né? As pecinhas do jogo abstrato. E aí, o Superinha, ele construiu algumas esculturas. Porque o jogo é isso, o jogo é Abstratos, cada um constrói esculturas e depois o outro tem que adivinhar o que aquela escultura está representando. Aqui eu trouxe já as esculturas, imagens das esculturas prontas. E vocês deverão, juntos aí, cada um de vocês vão ter que me dizer e responder qual é a escultura, tá? Essa carta está representando o quê? Veja no exemplo, ó. Então, aqui eu tenho escultura montada com as peças do abstrato. E aí, eu tenho as opções. Essa escultura está representando força, ponte, equilíbrio ou árvore. O que essa escultura está representando? Aqui no exemplo, essa escultura está representando equilíbrio. Ok? É isso que vocês precisam fazer. Analisar a escultura e responder. Vamos fazer algumas rodadas aqui para a gente fechar nossa aula, tá bom? Bom, essa aqui é a escultura, tá vendo? Essas que estão aqui em espessinhas do abstrato. E eu quero que vocês respondam aí qual destas opções está sendo representada pela escultura. Essa escultura representa uma bancada, um sofá, um cruzeiro ou uma beliche? Isso aí é uma beliche. A escultura está representando uma beliche. Ó, tem um carinha deitado aqui e uma carinha deitado aqui em cima, gente. Próximo. Opa! Aqui está a escultura com as peças do abstrato. Essa escultura está representando uma floresta, um telhado, um guarda-chuva ou uma feira. Isso, um telhado. Próximo, escultura. E agora? Já respondeu? Para quem respondeu o disco voador, está correto. Mais uma. Musculação, gangorra, balanço, estante. Isso mesmo, é uma gangorra. A escultura está representando uma gangorra. Mais uma aqui para vocês. Pronto? Bom, aqui está representando o trânsito. Mas a imaginação, pessoal, olha aqui. A divisão da via e os carros, um atrás do outro aí, em um trânsito, está tudo congestionado aí. Muito bem. Mais essa. E aí, hein? É uma cabana. Ótimo. Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos jogos, das atividades que eu trouxe. Todas elas trabalhando aí a criatividade e a habilidade que nós estamos estimulando neste mês. Claro que, dentre as atividades, nós acabamos estimulando outras habilidades também. Mas a habilidade principal do mês de novembro é a criatividade, tá bom? Lembrando que a criatividade não é só coisa de artista, não. Não é só para fazer trabalhos anuais. A criatividade, como eu já tinha dito anteriormente, a criatividade nos auxilia para resolver pequenos problemas aí do nosso dia a dia. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, como tarefinha de casa, vocês têm aí o jogo do Super Online desta semana. É Alfabetos Antigos. Acessem o Super Online e joguem no mínimo 30 minutos por semana, tá? Vocês podem conhecer outros jogos, mas vocês precisam acessar e jogar no mínimo 30 minutos. Os alfabetos antigos, que é um jogo que vai estimular a atenção. Como tarefa de casa, vocês têm o Kildoko e linguagem e as metas dos livros de Abaco e Abrindo de Jogos. Certinho? Pessoal, a gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aulinha. E até a próxima semana, tá bom? Grande beijo para vocês. E tchau, tchau. E tchau, tchau.